Bom dia, gente. Hoje é o terceiro dia e último. As caras, né? Acabamos de acordar. Olha o marido, como é que tá, gente. Olha os ombros. Eu tô com essa jaquetinha, com essa roupa aqui, porque eu tô com frio, porque tá de manhãzinha, que tá friozinha. Ontem a gente esfriou um pouquinho à noite. Mas, hoje, a gente parece que vai pra Morro Pelado, né, Tioco? Isso. Ontem a gente foi pra... É, e ontem a gente foi pra Serra Negra. É, isso mesmo. Bom, gente, deixa eu fechar aqui, porque a gente ainda vai tomar café, vai ser todinho de novo. E depois, porque a gente ainda vai conseguir tomar o café da pousada. Então, até. É, ele, ele, ele grau. Oi, criança. Oi, criança. Oi, criança. Oi, criança. Olha que gostoso. Gostoso, né? Oi, subi dois. E aí, boteu. Oi, boteu. Oi, boteu. Oi, boteu. Oi, boteu. Oi, boteu. Você também, é? Você tem o carinho também, é? Uuuuuh, que gracinha. Olha isso, ficou com ciúme. Pessoa, peraí. Uhum. E aí, boteu. Ah, que da hora, gente. Meu, tá mais rápido. E o caminho, ele vai fazer isso? Ai, que da hora, isso, meu. Vamos cavalo! Meu Deus, deu mais alto de todo mundo. Jura? Jura. Jura. Que da hora. Jura. 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 É. Balança. Que gostoso E para ir mais rápido Aqui só está passando O meu cheque está na frente E para ir mais rápido 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 Tadinho Não fica bravo não Olha esse, está bravo E para ir mais rápido 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 Pega a embreagem no final. Embreagem. É, ficou meio... É o máximo. 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 Acho que dá para a embreagem. Eu só vou soltar a embreagem, que depois é só a primeira linha. É assim. A primeira linha é o seguinte. Subiu a primeira chave. Está em neutro. Vê se está em neutro. Agora está. Eu estou botando. Está em neutro. Está em neutro. Aqui é a bolsa. Acelera um pouquinho. Não, falei do pai. Olha isso. A bolsa, pai. Para desligar, abaixou a chave. Para ligar assim, subiu a chave. Aham. É só a mão adquirir ou não? É só a mão adquirir ou não? É só a mão adquirir. Eu acho que é, ela não precisa. Tem cintas? Não precisa. Não, não tem. Eu acho que está duro. Espera mais. Olha que ele esquenta. Ele não morre mais, não. Acelera mais. É. A primeira dele, ele leva um pouquinho do lado e puxa para frente. A primeira dele, ele não entra reto. Ele dá uma puxadinha e leva para frente. Está aqui? Isso. Olha lá, é para lá, viu? Olha aí. Olha aí. A gente tem a alça. Aham. Isso. Ai, 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 ai. Vamos, não. Saca de pão, Marco. Saca de pão. Agora sim, ela vai mais para o pé. É. Morreu, morreu. Não, não, não. 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 É, sim. Pode atratar. Nossa Senhora! Pode. Epa. Eu vou testar esse direito. É que tá nervoso. Acelera aí, liga aí com o acelera aqui, aperta o pé no freio. Acelera aí, vai, aperta. Acelera aí, direita, direita. E também vai morrer se a gente ficar ali. Aí ó, pode vir de primeira mesmo. Acelera aí lá. Acelera aí, tá bom. Tá bom. Acelera lá. Ai, Jesus salvado. Acelera lá. Não, só aqui, é. Ele tá aqui. Meu Deus. É que tá um pouco longe. Aí, assim, mais pra frente, melhor. É porque é uma coisa que você não pode esquecer. Tá melhor. Tá semando, hein? Não, 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 não. Vou ver, vou ver, vou ver. Peguei o... Não. Está escuro, está escuro. É, está dura aí, meu anjo. Não quer vir aqui, eu vou naquele carro? Aí você fica dando suporte? Soltou. Soltou? Soltou. Ó, acelera mais e solta menos. Vai lá, pode tirar o pé. Aí. Aí, agora foi. Aí. Que da hora. Aí, que da hora, gente. Agora vai. Aí, agora sim. Agora sim. Aêêêê! Aêêê! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto